Se a sua loja for processada ou está sendo processada, é isso que você precisa fazer e também é isso que você precisa fazer para evitar um processo. O meu nome é Tainara, eu trabalho com marketing digital, faço parte da equipe do Negócios em Mente e cada vez mais eu vou aparecer aqui para te ajudar. Quando abrimos nosso próprio negócio, mesmo que a gente faça tudo dentro da lei, ainda corre o risco de algum cliente sentir que teve o seu direito violado e ingressar com o processo. E, claro, também tem aqueles clientes que querem tirar vantagem de alguma situação. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a receber um processo mais calma, porque isso não é o fim, não quer dizer que você vai ser condenado e se você fizer tudo certinho conforme a lei, não tem motivo para você se preocupar. Já aproveita para curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo, verifica se você está inscrito no canal, porque isso vai ajudar o YouTube a distribuir nossos vídeos cada vez mais. E vale ressaltar que isso não é comum. Eu nunca vi um player de dropshipping que faz tudo muito bem certinho, receber vários e vários processos e várias condenações. É raro de acontecer, mas você precisa estar preparado tanto para evitar e tanto para, se acontecer, você já saber o que fazer. Mas bem, caso isso aconteça com você ou esteja acontecendo nesse exato momento, eu vou falar no decorrer do vídeo o que pode e deve ser feito nessa situação, então fica comigo até o final. Primeiramente, vamos começar com o que pode causar um processo e o que você deve evitar. O primeiro ponto é vender produtos sem direito autoral. Você precisa tomar muito cuidado com produtos que tenham direito autoral, como, por exemplo, uma caneca, uma camisa, ou enfim, produtos estampados como, por exemplo, Harry Potter, Pokémon e por aí vai. O direito autoral tem o intuito de proteger o trabalho intelectual realizado por determinada pessoa. Ele se aplica a criações como, por exemplo, fotos, ilustrações, personagens, trechos de filme, etc. É essa legislação que te impede de utilizar deliberadamente um personagem da Disney, por exemplo, tanto na sua logo como nos produtos que você vende. O segundo ponto seria violar o direito de imagem. Uma das áreas que exigem mais atenção nesse caso é o marketing. Campanhas de divulgação de empresa, como, por exemplo, folders, posts em redes sociais, outdoors, enfim, qualquer tipo de mídia que utilize a imagem de alguma pessoa, seja ela famosa ou não, deve ser feito com autorização. Do contrário, a peça em questão pode servir como prova em um possível processo judicial. Ah, não. De novo, não. Isso também vale para a apresentação de depoimentos de clientes, algo muito comum em canais digitais. Fotos e falas de pessoas prestando um depoimento devem ser verídicas e devem ser publicados com autorização daquela pessoa. É claro que se alguém entra no seu site e faz ali um comentário, um review do produto e publica, a pessoa já está automaticamente dando ali autorização porque ela já está incluindo no seu site. E aí é muito importante você ter também, já falando desse tópico, as políticas de privacidade do seu site bem certinho e bem atualizado. Mas é diferente de, por exemplo, você criar um depoimento para colocar no seu site e aí muito cuidado porque aquelas informações precisam ser verídicas, precisa ser um depoimento verídico, principalmente com a foto e o nome que você está incluindo. Por isso que no começo, se você ainda não tem os seus próprios depoimentos, o que você pode fazer é pegar os depoimentos já do seu fornecedor. Outro ponto é que imagem de pessoas, modelos, você também não pode utilizar. Primeiro porque você não pagou aquela modelo e nem o fotógrafo. Em relação ao direito de imagem, é um risco muito baixo, mas que pode acontecer e que você pode evitar. O ideal é você entrar em contato com o fornecedor e perguntar se você pode utilizar as imagens que ele está disponibilizando dos produtos. A melhor maneira de você evitar problemas com o direito de imagem é seguir a legislação. Para isso, o consentimento, ou seja, a autorização, é fundamental e pode ser feito de três modos. Com o consentimento implícito, seja com remuneração ou não, e nesse caso seria, por exemplo, uma autorização verbal, quando uma pessoa aceita espontaneamente fornecer um depoimento, por exemplo. Tem também o consentimento expresso, seja gratuito ou não. Nesse caso, existe um documento que oficializa aquela autorização. E o terceiro é o consentimento condicionado a uma gratificação. Nesse caso, para você ter o direito de imagem, para você conseguir utilizar, você precisará pagar. A reputação é um dos principais ativos da sua loja, seja ela física ou virtual. Sendo assim, você seguir a legislação é algo essencial, não só para você manter o seu negócio, mas também para criar uma imagem de credibilidade e confiança. Respeitar o direito de imagem não só favorece a sua relação com os clientes, como também te protege contra eventuais processos que podem acabar prejudicando o seu negócio. Porém, aqui um detalhe, existem obras de direito público e no Brasil, 70 anos após a morte do autor, a obra dele passa a ser de domínio público. E isso conforme o artigo 41 da Lei de Direitos Autorais, que eu vou deixar aqui na descrição. O terceiro ponto é usar logo e nome de outras marcas. Aqui eu não preciso nem estender muito, né? Já é meio óbvio, você não pode criar uma loja sua com o nome de Nike, por exemplo, e nem com o símbolo da Nike. É claro! Já o quarto ponto seria entrega e atendimento. E esse aqui é o ponto principal dos poucos casos que geram processos, a maioria desses poucos casos é envolvendo esse ponto aqui. Algo que pode gerar um processo é você não entregar o produto dentro do prazo e não fornecer um bom atendimento. Então, por exemplo, se o fornecedor fala que vai entregar o produto em 20 dias úteis, não coloca esse prazo de 20 dias no seu site. Coloca uma margem ali para caso algo aconteça. Então, por exemplo, você pode colocar 27 dias úteis. E isso está, sim, ligado com o atendimento. Então, por exemplo, chegou o dia de entrega do produto, seu cliente não recebeu, ele entra em contato e você responde um dia depois. Não dá! Seu cliente já está aflito, já está desesperado, já está achando que caiu num golpe, você não pode demorar 24 horas para responder. Não! 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 Você precisa responder logo, acalmar o seu cliente, explicar o que aconteceu. O que você pode fazer, e claro, além de pedir desculpa, é você fornecer um cupom de desconto de, por exemplo, 15% de desconto na próxima compra. Assim, dificilmente o seu cliente vai abrir um processo contra você por conta de 5 dias de atraso. Geralmente, ele só vai reclamar muito e provavelmente não vai comprar na sua loja. O que, claro, é ruim. Mas não tão ruim quanto um processo. E o fato de você fornecer 15% de desconto na próxima compra, ajuda ele, talvez, voltar a comprar na sua loja. E lembrando que, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito de arrependimento. Ou seja, ele pode devolver o produto sem nenhum motivo, somente por ter comprado online e ter se arrependido, e tem o prazo ali de 7 dias a partir da entrega do produto. E você tem que cobrir os custos desse envio, da devolução desse produto, porque o cliente não pode ter custo nenhum. O quinto ponto são produtos diferentes ou com algum problema. Você precisa tomar muito cuidado com o produto que você vende, e isso está muito ligado também com o fornecedor que você escolhe. Antes de você colocar um produto na sua loja, o ideal mesmo é você comprar esse produto e testar a qualidade dele e ver se é realmente aquilo que ele promete. Porém, caso você não tenha condições de adquirir já esse produto e fazer esse teste, o que você pode fazer, que vai ajudar muito, é pesquisar muito sobre aquele fornecedor, ver reviews, ver tudo bem certinho, para garantir o máximo possível a qualidade do produto. E não só garantir a qualidade do produto, como garantir também a entrega no prazo certo. E principalmente quando se trata de eletrônicos. Eu já vi um caso, que é raro, mas aconteceu, da pessoa comprar um eletrônico, chegar em casa, colocar na tomada e pegar fogo. E claro, nesse caso, a pessoa foi indenizada. Ou seja, a pessoa entrou com o processo e recebeu sim uma indenização. E com razão. Imagina você comprar um produto, chegar em casa e pegar fogo na sua casa. Então tem que tomar muito cuidado com esses eletrônicos. E se possível, opte por fornecedores nacionais. Até porque, como eu comentei, é muito raro de acontecer, mas, caso aconteça, é muito mais fácil depois você ingressar com uma ação judicial contra um fornecedor nacional, caso aconteça alguma situação desse tipo, do que você ingressar com uma ação contra um fornecedor internacional. Agora, sobre o processo em si. Como que funciona e se você receber, o que você deve fazer? Na verdade, geralmente o que você recebe primeiro é uma carta do PROCON, que não é um processo em si. Ele irá se tornar um processo, claro, se você não resolver, mas inicialmente não é uma intimação de um processo. É somente uma carta do PROCON. Nessa carta vem tudo detalhado. Vem o nome do cliente, o documento, o que ele comprou, em qual loja ele comprou e qual o problema que ele teve. Como, por exemplo, não receber o produto. Também na carta vem uma solução para o problema e vem todas as leis escrito certinho, vem todos os detalhes. A solução, geralmente, que vem na carta é você devolver esse valor para o seu cliente com a correção monetária, mas, geralmente, essa correção monetária dá uma diferença bem pequenininha. E, claro, existem casos de clientes que fazem litigância de má-fé, ou seja, entram tanto com algum processo ou vão no PROCON com o intuito de obter vantagem e, caso for comprovada essa má-fé, o cliente é condenado. Geralmente, quando chega no ponto de ter um processo, a resolução, o que acontece é vocês fazerem um acordo. Geralmente, a pessoa, o cliente, o advogado e o seu cliente, ele vai pedir, além do valor do produto, uma indenização e vai pedir o teto, ou seja, o valor mais alto. E aí, basta você e o seu advogado negociar. E vocês podem fazer, por exemplo, o valor do produto em mais R$500. Claro que isso vai depender caso a caso, né? Porque você vai sugerir uma proposta que outra parte também vai aceitar. Mas, geralmente, é mais ou menos assim que funciona. O advogado do cliente vai colocar a indenização no teto máximo e o seu advogado vai tentar diminuir o máximo possível. No caso de você receber uma intimação de um processo em si, aí sim, nesse caso, você precisa urgentemente procurar um advogado, um bom advogado. É muito raro, mas pode acontecer. Faz parte de você ser um empresário, a gente está sujeito. E mesmo que a gente faz tudo bem certinho, como eu comentei no começo do vídeo, algum cliente pode se sentir lesionado ou querer entrar com algum processo de má-fé. E aí, mesmo que esse cliente entre com o processo, mesmo que você tenha tudo bem certinho, o processo vai começar. E nesse processo, nesse começo, você precisa ter um advogado para fazer a sua defesa e falar, olha, juiz, não é bem assim que aconteceu. Na verdade, esse cliente não tem razão. Enfim, aí é o seu advogado que vai resolver. Mas, então, você recebeu uma intimação de um processo. Você precisa de um advogado. E, claro, quanto mais certo você for no seu negócio, menores são as chances de você receber um processo. E não, o problema não é do dropship. Empresas, no geral, estão sujeitas a isso também. Então, vamos lá. Se você recebeu em casa uma carta do PROCON, nesse momento, você ainda não precisa de um advogado. Mas, é claro, se você tiver condições, é sempre bom você ter um bom amparo jurídico, você ter alguém ali para te auxiliar no que fazer. Caso você não tenha condições, já entre em contato o mais rápido possível com o seu cliente para resolver essa situação, geralmente é devolver o dinheiro do produto. E mais vale você devolver do que você se estressar com o processo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E um detalhe é que você precisa responder essa carta do PROCON no prazo de 10 dias. E isso vem escrito também na carta. E você pode responder, por exemplo, que tem o intuito, sim, de resolver essa questão. Que tem o intuito de, por exemplo, devolver o valor para o seu cliente conforme vier a sugestão na carta e conforme você aceitar também. Mas você precisa responder, porque caso a resposta não seja satisfatória ou caso você não responda essa carta, aí sim será iniciado um processo. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um site, um artigo que fala exatamente sobre isso, sobre o que fazer se você receber uma carta do PROCON e explicando bem certinho como que funciona em termos e palavras que a gente entende. Então, se você estiver passando por isso nesse momento, esse artigo pode te ajudar bastante. Curta esse vídeo, comente, se inscreva aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.